Calma, calma, mostra ele. Tem que ter antes de começar, dar o close no Daniel Alves, nosso CEO do Lead Empreendedor. Se não tivesse isso, ia ter graça começar sem o mostra dele, não é? Prazer estar com você mais uma vez. Muito feliz de te encontrar, estar em mais um evento aqui do Lead e hoje falando de marketing. Todo mundo gosta e todo mundo tem que gostar. Quem não gosta tem que aprender a gostar, não é, Daniel? Com certeza. A gente tem que se vender, né? E como se vender? E hoje em dia o marketing digital é uma realidade. Então tem muita empresa com muito pouco tempo no mercado que já cresceu exponencialmente. Já vendeu pra milhares de empresas e pessoas, né? Enquanto algumas empresas com muitos anos acabam falindo porque não estão atuando dentro do mercado digital. E hoje a gente trouxe simplesmente o dono da V4. Desculpa falar, mas é um menino, né? Pela idade. Mas tá vindo direto do Vale do Silício, da Google. Hoje a V4 é o que mais investe no Google na América Latina, na verdade, né? Na América do Sul, na América Latina. E isso faz com que ele seja um dos principais investidores que o Google trouxe ele pro Vale do Silício pra mostrar tudo que há de melhor dentro do mercado. Então, com certeza aqui a gente vai aprender... Muito! Muito! Sobre marketing digital, sobre como desenvolver as nossas empresas e isso é um dos objetivos do LEED, né? Tanto fazer a parte das conexões com as empresas de segmentos distintos ou até mesmo dos mesmos segmentos. A gente aprender com a dor do outro, né? E aprender com esse networking. Eu brinco que aqui é como se fosse o LinkedIn ao vivo, né? Que a gente tava falando. E também a parte das palestras oficiais também, que a gente tá trazendo nomes de peso. Acabei de falar pra você. Pode falar? Pode falar, vou deixar você falar um pouquinho. Não, já esqueci quem é. Eu sei que é do Shark Tank. É. Não, mas quando ele falou Shark Tank, a minha mente já deu problema. Quem vai vir? A Carol Pfeiffer, né? Ela é do Shark Tank hoje, então ela entrevista as empresas que, né? Eventualmente ela pode investir pra trazer dentro do mercado. Então é uma super empreendedora, uma mulher que é visionária, né? Visionária. Tá representando aí o mercado nacional com várias empresas e também vai tá trazendo muito conteúdo pra gente. Semana passada a gente teve a visita do Ayres Brito, que foi o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal por anos e anos. Uma pessoa, assim, maravilhosa. A gente teve segunda-feira a inauguração do Lidia BC. Ou seja, só crescimento. Que a gente tá com bastante empresa lá. Lá eram seis prefeitos. A gente teve a palestra do secretário do Estado de desenvolvimento das cidades de São Paulo, que é o braço direito hoje do Tarcísio. E faz aquela aproximação entre o poder público e os órgãos privados, que são as empresas, né? E fazendo uma coisa que antigamente acho que era um pouco mais distante e acho que o Lidia consegue unir. Então, isso também é um dos pontos interessantes de fazer parte aí de um grupo de empresários. Existe algum critério pra uma empresa fazer parte do Lidia? Existe, ah, tal segmento a gente não atende? Como que funciona pra uma empresa entrar? Às vezes, algum empreendedor assistindo a gente, ele queria participar. Como que funciona esse processo? Olha, a gente não tem um critério de eliminação ou desagregação, sabe, Cláudio? Eu acho que o ideal é que a empresa queira se desenvolver, queira participar dos eventos, desenvolva com a gente. Porque a gente vem aqui pra cá, depois de duas, três horas de evento, a gente sai mais empolgado, a gente sai animado, a gente aprende um pouco. Mais amizade, cria lá. Mais amizade, cria relacionamento. Então, independente do tamanho da empresa, a gente hoje tá com uma régua de empresas com um faturamento relativamente grande pro mercado da cidade de Santos. Mas acho que isso não é um ponto que a gente leva em consideração. Mas sim, o engajamento da pessoa, a pessoa vindo nos eventos, contribuindo pra que a gente possa crescer mais. E assim, a gente consegue desenvolver aí o mercado regional, né, e ser uma das melhores cidades do país que eu sou fã da minha cidade, né? Como que você dorme? Quantas horas? Porque tem a fábrica de imóveis, os projetos que ele trabalha ainda aqui. Porque não é simples, né? É um trabalho que tem que entrar de cabeça. É. Aqui, o lead, hoje, eu faço esse papel de presidente, né? Eu estou com o presidente, mas daqui a pouco pode ser que não seja eu. Só que eu sou essa pessoa. Eu me mergulho de cabeça. O que me dão pra fazer? Quantas horas você dorme? Olha, eu durmo algumas horas. Cinco, seis horas por dia. Que é... Consegui fazer o dia render. É, hoje a minha noiva, a Roberta, te amo. Ela está me ajudando a ter uma paz e espírito melhor pra conseguir conduzir tudo isso. E eu acho que a gente também aprende a delegar aqui. Então, ao mesmo tempo que antigamente a gente ficava muito na operação, eu estou querendo ir pro estratégico e fazer com que as empresas comecem a tocar sozinhas. Que isso é uma das coisas que a gente aprende aqui também. Então, às vezes, aí você vê pessoas com dezenas de empresas e estando aqui tranquilo. Aprender a delegar não cresce. E não acaba crescendo. Então, acho que é um dos fatores pelo qual eu estou aqui tranquilo, né? De alguma forma. O último dia do mês, fechamento de mês, aquela coisa toda. Mas a empresa está sendo tocada lá pelos meus gerentes, pelos meus coordenadores. E a gente está aqui num evento bacana. Então, a gente vai engrandecendo como empresário. Então, é um dos papéis aí do lead também. Vamos ver mais algumas imagens desse evento espetacular. E se você for empresário, quiser conhecer, vai tomar um café na sala lead. Conhecer o espaço e já vai sair de lá encantado. Vai querer fazer parte desse grupo forte que fica cada vez maior aqui na região. Sucesso sempre. Conte comigo. Obrigado. Obrigado. E eu quero você sempre aqui. Pode deixar. Mostra ele. É o Guilherme Lippert. Achei muito chique esse sobrenome, inclusive. Hoje ele veio falar de marketing aqui no Lead Litoral Paulista, né? De Vig Eventos, que eu adoro. Inclusive, essa casa muito bonita. Rústico o espaço, né? Você viu o espaço? Achei incrível. Muito bom. Muito bom. O que você vai falar hoje para os nossos membros do Lead Litoral Paulista? Você que é da V4 Company, uma franqueadora do meio do marketing. Eu nunca tinha ouvido falar. É a primeira do Brasil que faz isso? É a primeira e a maior do Brasil. Então, a gente tem 250 unidades por todo o país. E a gente opera mais de 5 mil empresas pelo Brasil. Ajudando as empresas a crescerem. Porque o marketing, embora todo mundo faz alguma coisinha, nem sempre é a forma certa e correta para cada um, né? O que você falaria hoje para uma empresa pequena que tem aí concorrentes gigantescos dentro do marketing? Ela poderia brigar com eles se ela soubesse usar as melhores ferramentas. É possível, né? Com certeza. Acredito que a principal dica que eu posso dar para o pessoal que é menor é conseguir aproveitar a regionalização que eles têm. Porque o grandão, a gente também trabalha com os grandões, né? Então, a gente tem de todos os tipos de cliente. Mas o pequeno, ele tem uma vantagem que é conseguir, por exemplo, aqui em Santos. O cara que está aqui, ele conhece a região, ele conhece as pessoas, ele sabe quais são as dificuldades e as partes boas da cidade, do local. Então, aproveitar essa regionalização é muito bom. E aí, as dicas mais práticas aqui é, de fato, conseguir utilizar as redes sociais de forma efetiva na região com que eles conhecem. Se relacionando com essas pessoas para conseguir gerar essa audiência, gerar a galera da região conhecendo aquela marca. E se puder, se conseguir investir também em anúncios na região, vai ser muito vantajoso. Porque os grandões, geralmente, eles vão estar trabalhando a nível Brasil. E é difícil para eles, a dificuldade deles é regionalizar. É saber, pô, o que eu vou fazer em Santos, diferente do que eu vou fazer em São Paulo, que é muito diferente, né? Então, a gente tem essa vantagem quando a gente está trabalhando com os menores. Você tem que aproveitar isso. Se eles puderem investir em marketing, vai ser muito positivo também. Pegaram a visão? Olha só esse pedacinho da mensagem que ele passou para vocês agora. E vai ter muito mais. A gente não pode entregar tudo que você vai falar, porque senão perde a graça. Mas hoje você vai trazer um pouquinho disso e vai aprofundar mais algumas coisas. Exatamente. A gente resume aqui o conteúdo hoje em duas grandes etapas. O primeiro passo que a gente vai falar aqui, bem detalhado, é quais são os indicadores. Quais são, digamos, os números que todas as empresas, literalmente qualquer empresa, precisa controlar. Então, tem alguns, na prática, são quatro indicadores que elas têm que controlar, indiferente do ramo, indiferente do que vende. São quatro indicadores. Depois de aprender esses quatro indicadores, aí a gente vai explicar como que eles vão movimentar esses indicadores com o marketing digital. De fato, conseguir fazer com que esses indicadores melhorem, essas empresas cresçam e vendam mais. Porque o objetivo no final é vender mais. É isso que a V4 faz para as outras empresas, é ajudar elas a venderem mais. Guilherme, trazendo hoje para os empreendedores da nossa região, grandemente, conteúdo de muita qualidade. Parabéns pelo trabalho, um prazer em encontrar com você aqui. Sucesso sempre. Prazer, foi tudo meu. Muito obrigado. Sorria para a câmera, nosso querido Ayrton Júnior, do marketing do LEED, um membro participativo. E é muito bom ver esse crescimento do LEED aqui na região, né? A galera cada vez mais estreitando laços, participando e aprendendo. Eu acho que essa é a essência, né? Não é só o network. O network é um pedacinho, é uma fatia dessa situação. Vai muito além disso, Lidy, né, Ayrton? Exatamente. Um dos trabalhos que a gente vem fazendo é de trazer conteúdos de valor para quem participa, né? Que a gente consegue fazer uma aplicabilidade dentro do negócio para conseguir desenvolver ainda mais. E hoje, até a palestra sobre crescimento de negócios, né? Então, a ideia é isso, né? Além da questão da conexão, conseguir ajudar os empresários a crescerem os seus negócios com conteúdos que vão fazer diferença efetivamente. Você tem uma unidade da V4 Company aqui na região e você sempre gostou de marketing? Você veio de um outro meio e entrou para o marketing? Como que é essa questão da tua história? Eu sempre gostei de marketing, né? Sou formado em administração, mas muito tem marketing ali. Sempre tive negócio, né? Eu sou do mercado imobiliário também. Então, sempre a gente foi um pouco mais arrojado que o convencional. Já tive participação societária numa agência alguns anos atrás. Então, sempre foi algo que caminhou, né? Então, há 20 meses eu estou com a V4. Nós não somos o escritório de Santos. Nós temos um escritório em Santos. Então, os nossos clientes são desde aqui. Eu tenho cliente em Londres, tenho cliente nos Estados Unidos. Então, não é algo regionalizado, tá? Mas a gente tem vários clientes regionais. Inclusive, o Ligida aqui é nosso cliente também, né? Como que você enxerga hoje de fora, um olhar de fora nos erros que as empresas repetem quando se trata de marketing? Pequenas empresas, até grandes. Quando você bate o olho, o que você já reparou de erros que para você poderiam ser mudados facilmente quando se trata de marketing? Os principais erros? Olha, o principal é achar que existe uma fórmula mágica, né? As pessoas começam um projeto e em um, dois meses acho que vão dobrar de faturamento. E é o que eu falo para muita gente. Quanto tempo você demorou para construir o seu negócio? Não é em dois meses que eu vou dobrar o tamanho dele. Então, existe todo um processo, né? O nosso trabalho é muito baseado em indicador de resultado, em número. Não é o que eu acho ou você acha, mas é o que efetivamente está funcionando. Então, é muito a impaciência do processo. É o senso de entender algo que a maioria acha que entende, mas falta um pouco mais de conteúdo. Não é só dois, três vídeos no YouTube que vai resolver alguma coisa, né? Existe muita concorrência, pessoal que tira foto na frente do carrão, né? Enfeitando o processo. Então, tudo isso acaba atrapalhando um pouco. Mas, efetivamente, o que eu vejo é que, infelizmente, muitas das empresas do mercado não trabalham baseado em dados, né? Então, o cliente fica um pouco confuso e não consegue dar aquele próximo passo. Isso quando também eles não projetam neles algo que eles veem no concorrente ou numa empresa muito maior e não é algo que faz parte da realidade, né? Você tem que ver a sua realidade, o que você tem que fazer, não se espelhar só nos outros. Porque são coisas diferentes, né? Não dá para a gente misturar. Ah, eu quero fazer uma ação como a Coca-Cola fez, sendo que eu sou de bairro. Tem algo disso também, né? Não, sem dúvida. Até por capacidade financeira, né? E depois vem o rombo, né? Exatamente. Mas, assim, não tem como você concorrer com uma pessoa de grande porte, uma empresa de grande porte, com um investimento baixo, né? E também não adianta você pegar um milhão de reais e injetar numa empresa que você não tem nenhum número. Você não sabe o que você está fazendo. Você acha que você sabe o seu público-alvo, mas, às vezes, não é exatamente isso. Então, tem toda uma jornada que você tem que construir para você chegar numa Coca-Cola. E mesmo a Coca-Cola, quanto que ela investe mensalmente para se manter onde ela está, né? Sempre lembra, né? A gente sempre... Eu já estou bem, mas não é bem assim, né? É todo o tempo, né? Isso que a gente está conversando aqui é um pouquinho do que o empresário tem como base aqui no Lead, né? Porque são palestras, são reuniões, troca de figurinha, de experiências a todo o tempo, né? Em todo encontro, fora o network. Então, é esse enriquecimento que faz a diferença de ser um membro do Lead, né? Sem dúvida alguma. Além de você conseguir abranger um pouco mais o teu conhecimento, fazer contatos relevantes, fazer bons amigos também, né? Que tudo começa no contato comercial, mas se torna amigos também. E é um momento também de você... O empreendedor é muito solitário, né? Às vezes, você não tem com quem compartilhar suas dores. Então, você está num ambiente de pessoas que estão focadas em crescimento, em se desenvolver, naturalmente, você acaba se puxando e crescendo também. Parabéns pelo trabalho, parabéns por fazer parte dessa família Lead, trazendo aí sua expertise e vamos acompanhar mais um pouquinho desse evento de hoje, onde estamos aprendendo muito sobre marketing, aqui direto do Lead, Litoral Paulista, Lead Empreendedor. Sucesso sempre! Obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto